Fala galera, beleza? Aqui está o Planal King e hoje estamos começando mais um vídeo. Pessoal, hoje eu sorteio do Gold semanal, essa semana eu consegui arrecadar 11k Gold e eu vou sortear aqui agora com o pessoal que participou. Deixa eu entrar lá na conta. Pronto, essa aqui é a galera que doou 1k Gold. Teve uns que doou 2, uns que doou 3. Deixa eu pegar o nick deles e colocar no site. Aqui está o link da conta. E eu já consegui 11k Gold, galera. Vou mostrar agora os participantes. Pronto, essa galera aqui é a galera que doou 1k Gold. Teve uns que doou 2, uns que doou 3. Deixa eu pegar aqui o link deles e colocar no site. Deixa eu dar um espaço e falta um nome. Pronto. O número de vencedor. Aqui está o todo mundo aí. É isso aí, galera. Boa sorte aí para vocês. O vencedor foi o Lucas. Lucas, quer dizer, Lucas. Eu errei o Lucas. Eu errei. Eu acho 16. Parabéns aí ao Lucas. O cara ganhou 11k Gold. E lembrando, galera, galera. Eu também tenho a conta MC. Só que na conta MC eu só consegui arrecadar 1k Gold. Só teve um participante. Então eu vou devolver os 1k Gold do cara que doou, né? Porque só tem ele de participante. Então é isso mesmo. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo, né? Se quiser participar, entra em contato comigo aí. Você só tem que doar 1k Gold. E eu não adicionei que quando chegar no próximo domingo eu vou sortear todo mundo que estiver participando. É só 1k Gold, galera. Não vai matar ninguém, não. 1k Gold, não. E é isso aí. É... Lembrando, vai ter um sorteio dessa dilda aqui. E eu vou sortear com o próximo item que eu dropar. Aí eu vou sortear junto com a dilda. Beleza? Deixa o like no vídeo aí. E parabéns aí ao Lucas. Se ganhou 11k Gold, cara. Parabéns. E pra quem não ganhou, não desista aí, não. Que... Talvez a próxima vez seja a sua... sua chance. Seja a sua hora. Só vai ganhar se você tentar, galera. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.